ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. O coroado adutora rompe na Alameda Cosme Ferreira e deixa moradores sem água. Trânsito no local também fica complicado. Suspeito de matar duas mulheres durante assalto na semana passada na Zona Sul é preso. Duas pessoas morrem em acidente de moto em Iranduba. A agência bancária é assaltada na Zona Norte da capital e cliente e vigilante ficam feridos. O Hospital Universitário Getúlio Vargas reabre as internações e vai passar a fazer cirurgias em pacientes com câncer. Carnaval 2017, a corrida das escolas de samba para deixar tudo pronto para o desfile no sambódromo. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Uma adutora rompeu na Alameda Cosme Ferreira no coroado e deixou moradores de bairros da Zona Leste sem água. A Alameda Cosme Ferreira teve até que ser interditada. Motoristas e comerciantes da área também foram prejudicados com o acidente. O rompimento foi na madrugada de hoje. A primeira notícia que nós temos, do nosso funcionário que avaliou, é que um tubo rachou embaixo. Não sabemos o motivo ainda, está muito prematuro para avaliar as causas da rachadura. A Alameda Cosme Ferreira foi interditada no sentido bairro centro. O trânsito foi desviado perto da feira do coroado para outras ruas. Nós desviamos o trânsito da Alameda Cosme Ferreira no sentido bairro centro, por dentro do coroado. Pela avenida Beira Mar, acessa a avenida Rodrigo Otávio e depois segue para a rotatória do coroado. Motoristas e passageiros do transporte coletivo foram os mais prejudicados. Quando eu atravessar para Iranduba, estou com mais de meia hora aqui no engarrafamento desse. Aí não tem condições. Está custando um pouco chegar ao nosso destino, né, meu rei? Comerciantes foram surpreendidos com a lama que invadiu as lojas. Uma delas foi o pet shop do seu Maciel. Vem para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, chega, está dessa maneira, porque o carro da água da Amazônia, toda vez isso acontece, toda vez, não foi a primeira nem a segunda. A gráfica desta empresária também teve problemas. Sei lá como é que está a minha máquina. A minha máquina está toda totalmente na lama mesmo. De acordo com a Manaus Ambiental, o serviço foi demorado porque eles tiveram que fazer a substituição da tubulação que rachou. Além do transtorno no trânsito, alguns bairros da Zona Leste ficaram sem água. A tubulação leva água para o Coroado 3, tem uma... São José, Coroado, tem uma parte da população aí com... vai ser prejudicada. Nós vamos fazer uma manobra através do programa para reduzir o impacto. Por isso que a gente quer, o mais rápido possível, solucionar esse problema. Ainda segundo a Manaus Ambiental, o fornecimento de água deve ser normalizado durante a noite desta segunda. Pois é, como você viu aí, basta um acidente, um problema que a cidade toda vira um caos no trânsito. Manaus sofre há anos com a falta de mobilidade urbana. A Câmara de Vereadores aprovou um plano, ainda em 2015, que prevê investimentos de 9 bilhões de reais em 20 anos. Mas até hoje o projeto não saiu do papel. Longos congestionamentos. Foi uma dificuldade imensa. Manaus tem mais de 800 mil veículos, entre carros e motos, circulando nas ruas todos os dias, segundo o Departamento Estadual de Trânsito. Complicado, a tendência era melhorar e estar cada dia piorando, né? O problema é a mobilidade urbana da capital. Para os especialistas, as ruas foram mal planejadas. O plano de mobilidade urbana foi aprovado ainda em 2015. Nele contém as diretrizes para o transporte motorizado, não motorizado, o transporte coletivo e a implantação do BRT, o sistema de ônibus rápido. Mas até hoje o projeto segue sem data de implementação. Para você implantar um sistema como o BRT, você precisa ter todo o investimento financeiro necessário para que haja essa implantação. No mês passado, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, viajou para a Colômbia para conhecer o sistema BRT. O transporte rápido é uma das alternativas para melhorar a mobilidade de Manaus. A comissão de transporte vai acompanhar cada passo da implantação do BRT na cidade de Manaus, aquilo que o executivo está se propondo a fazer pela implantação desse modal. E o transporte foi motivo de protesto e discussão hoje na Câmara de Vereadores. Mais de 100 taxistas protestaram contra a implantação do Uber e do Yetgo aqui na cidade. A novidade promete baratear em até 40% os serviços de transporte se comparados ao táxi. Estamos aqui na briga para tentar resolver o sindicato, a categoria. Toda é contra a questão da vinda do Uber e da Yetgo, que isso é um transporte clandestino, está lá na lei. Onde esse aplicativo chega, ele praticamente destrói a classe dos taxistas. Ele pratica essa política de que é uma tecnologia nova, de que é uma plataforma que vai ajudar até a mobilidade urbana do município, mas tudo é uma fantasia. Na casa, a implantação divide opiniões dos vereadores. A gente está vendo aí a discussão dos vereadores de colocar o Uber, mas não tem a solução. Hoje em Manaus, eu estava morrendo no taxista e tem uma associação, tem um sindicato e o Uber. Está garantido, isso vai dar para o povo, para a população. Acredito que quando os taxistas entenderem que poderão ser Uber e deixarem de ser explorados pelo sistema, poderão ganhar mais dinheiro. O aplicativo Yetgo já está funcionando em Manaus. Para você desfrutar desse serviço, basta você baixar o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Ele já está disponível nessas duas plataformas. Se cadastrou, fez um cadastro simples para clientes. O motorista já é um pouco mais complexo, tem mais documentos que eles precisam enviar. O Uber ainda está sendo desenvolvido. O vereador Chico Preto sugeriu uma audiência pública para discutir o assunto e quase foi agredido pelos taxistas. A prefeitura precisa participar desse debate, taxistas precisam participar desse debate, as pessoas que são interessadas na regulamentação de plataformas como Uber e Yetgo precisam participar desse debate e os consumidores. O dia da audiência pública para debater o assunto ainda vai ser definido pelos vereadores. Polêmico, né? Em instantes, duas pessoas morrem em um acidente de moto em Iranduba e em Manaus, a agência bancária é assaltada na Zona Norte. Uma cliente e um vigilante ficaram feridos. Detalhe já já. Tchau. Tchau.